Fala aí, galerinha do YouTube, ao meio da GamesAres, estamos novamente com o PES 2019 pra fazer outro BAL Open aqui, o Packing Open. A gente não sabe o que falar, cara. A Konami tirou a roleta, mas ela deixou esse negócio que gira o mundo aí e não dá pra entender o que é. Você que não é inscrito, cara, tá chegando por esse vídeo aí, se inscreva no canal, meu. Deixa o like aí, deixa o comentário, que a gente tá sempre postando um vídeo aí de PES. Por enquanto, a gente tá fazendo muito BAL Open, né? Até formar o nosso timinho aí, mas é o nosso forte aqui do canal, sempre tá tentando buscar bons jogadores. E eu tenho uma coisa boa pra contar pra vocês, eu vou tirar um bola preta nesse Packing Open aqui, galera. É isso mesmo. Você que não sabe, cara, vou dar uma dica aí também, vou já, aqui nas novidades. Tem a Copa Desafio contra o Computador. Que eu já terminei as três, só que esses dois pratos eu já rodei no outro BAL Open aí, que você, se você não viu, tá aí no canal. Eu ganhei esse ouro agora, então a gente vai rodar esse ouro. E uma coisa bacana aí, que é o Copa Desafio online, cara. Se você não jogou online ainda, você pode jogar cinco partidas aqui, eu não sou mais qualificado porque eu já joguei. Então, as cinco primeiras partidas que você joga online, você ganha 50 mil GP, independente se você ganha ou perca. Então, assim, compensa muito você vir aqui na Copa Desafio online, jogar cinco partidas online aqui, ganhar os 50 mil. Depois você joga esse aqui, ó, Copa Desafio online também. E esse aqui é o Black Ball. Vamos ver aqui o detalhe. É, esse aqui é o 100% bola preta. Nível 1, e aqui, um que tem 100%, não, que não é 100% não, tem bola prata aqui junto também. Eu já fiz todos esses, vou rodar esse aqui pra vocês, e dependendo quem vir, a gente também ainda roda mais 25 mil GP lá. A gente tá formando nosso timinho, né, galera? Tá formando nosso timinho aí. Vamos lá? Primeiro a gente vai rodar os... Bola prata aqui, vai. Ó, meu filho falando aqui também. Deixa ele, vai, gosta de aparecer no vídeo. Vamos aqui, vamos ver quem que vai vir. Quem é a bola prata da vez. Da França. Terinha rosa. Eu acho que eu já tenho esse cara. De Juque. Juco. Eu acho que eu tenho ele. Depois eu dou uma olhada lá, galera. Se eu tiver ele, eu vou juntar mais um dele. Depois eu já troco pelo um... Outro bola prata bom aí. Vamos rodar a bola ouro, e depois a gente vai rodar a bola preta 100%. Olha, aqui pode vir bola preta também, cara. Será que podia vir bola preta? Podia, né? 577 jogadores. No mínimo, bolinha dourada. Então tá bom. Da Itália. Será que é o Ronaldo? Não. Bola dourada. Da Juventus. Ó. Chutou, hein? Quem que é? Manzucca. Manzucca. Manzucca, galera. A gente tava precisando de um atacante, cara. Só tem o Gabriel Jesus aí no time. Manzucca. Manzucca da massa. Chegou no Almeida. Show de bola. Gostei bastante dessa contratação aqui. E vamos fazer o nosso... Bola... Não, vamos fazer bola preta, não. Vamos rodar aqui, ó. Uma aqui nesse aqui. E a gente deixa o bola preta pro final, beleza? Vamos rodar aqui nesse. O empresário da semana aí. Tem 400 e pouco jogador. Mas vamos lá. Quem sabe venham os bolas pretas aqui no último. A gente tirou o Gabriel Jesus, né, cara? Se vir um bola dourada, já comemos. Ó, França. Ô, mano. Vem, jogador top. Vem, vem. Bola dourada. Tá bom. Ó, do Olimpique. Mariano, cara. Mariano. Essa é a top também, hein, cara. Top também. Mais um atacante aí, gente. Agora tá precisando melhorar o meio campo. Vamos ver se com ele, o que que veio aí, né? Mariano. O zagueiro. E o meia direito. Tá bom. E agora nós vamos pro nosso Black Ball. Nossa, o Bola Preta da vez. 100%. Vamos ver a lista de alvo aqui, hein. São 109 jogadores Bola Preta, cara, que tem nesse... Nesse empresário. Pena que ele vem nível 1, mas isso aí é o de menos, gente. Evolui. Vamos lá. Quem que é o Bola Preta da vez, galera? Bola Preta. Vem, vem. Vai da Itália. É da Itália, mano. É o Ronaldo. Quer ver? Quer ver? É o 7-7. Não, o da Roma, mano. Não acredito. Fui bizar 9. Atacante. De seco. Haha, de seco, galera. Top também. Precisando de atacante. Já veio logo o 2. De seco chegou no Almeida Game, galera. É isso aí. Tamizando o Almeida aí. De seco chegou. Chegou com tudo. Beleza, galera? É isso aí, então. Tiramos aí quantos jogadores? Seis jogadores no total. Três aí, pelo menos, top de linha que a gente vai conseguir usar aí. Enquanto isso, a gente vai melhorar no nosso time aí. Vai postar no jogo. Vou postar algumas partidinhas online pra vocês aí. Não tô gravando muito, mas já devo ter postado alguma coisa pra vocês. Beleza? Fica todo mundo na paz. Aquele abraço. Tamo junto. É nóis. Falou. Fui. Fui.